. . . . É? Vamos lá, vamos lá para brincar, hein? Putes, olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Pins, que se liga a tu! Está tudo que já está bom. Estou trabalhando aqui. Está bom, já o vimos, pronto, está bom. E ele que me bloquei, caralho! É, 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 é. O que ele vai primeiro e vai segundo? Caralho, olha a filha da puta de Matheus. Os bobão sempre vão entrar assim no cara da Matheus. É, no cara da Matheus. É, vem, 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 caralho! E isso, caralho, morra, caralho! Vamos lá, caralho! Não, não, não vem, caralho! Não, não vem, caralho! E isso, caralho! Não, não vem, caralho! Não, não vem, caralho! Essa merda é mal, isso é automático! E aí, vai, 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 vai! E aí, vai! E aí, vai, 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 vai! Não, não vem, caralho! E aí, vai, vai, vai! Não, vamos lá, mas... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O parqueiro vai estar sem mataria aqui. Seu pau vai fazer o espinho, oi? Oh, 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 para! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, oh, oh! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para ele a namorar as pedras! Tchau, 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 tchau! Vamos, vamos, vamos! Oh, suban! Nese vulcão! Nese vulcão! Nese vulcão! facebook Ali Linux Gai ro rains E aí 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 Anda caralho E aí E aí E aí E aí Para trás, Tiro! Anda agora, anda agora! Ah, bravo! Ah, pois bem! Ah, ora, partiu! Para, para, para! Já arrastamos, já? Não. Eu já soltava-se por aqui. Ator! Ator! É. Sempre, sempre! Não pare! Sempre! Está bom, apenas está bom! É, é, não é? É! É, não é? É! É, não é? É, não é? Tete a picheta? E tem algum problema do coral para sair por cima? É bonito! Para sair a brincar, claro. A rir e a brincar. Paga a luz, pá! Vá lá agora! Vá lá! Só para vos cagar na ciência, não há visto? Mais nada! Ai caraiiii! Vá lá! Vá lá! Ó, que legal! Segunda! Três! Cheira, cheira! Da, 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 da! É, 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 é! Vá lá! Vá lá! Toda so Rolling! Pudem as sapatilhas pudemальные! Sejam! É, 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 é! É! É... É pra lá, hein Não, não, não... Será pra vir pra aqui a minha mulher de Ziga, caralho? Não, não, que aqui a terra não para! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Quem é a seguir? É o padrão? É o Codrigo, padrão? Não, 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 não... Um dia do caralho, ah? Ah, o homem do caralho! Um dia do caralho! Um dia do caralho! Um dia do caralho! Obrigado. Um dia do caralho! Aratos! O que é que está acontecendo?